Os soldados Pereira, Macedo e Soares, somente eles, realizaram uma tarefa que era composta por duas fases. Na primeira fase, eles executaram as atividades 1, 2 e 3. E nas segundas, as atividades 4, 5 e 6. De modo que cada um deles executou apenas uma atividade a cada fase. Sabe-se que Pereira executou a atividade 6. Opa! Para tudo! Renato, eu já sei que é associações lógicas, porque está igualzinha a primeira questão. Que dava o nome dos caras e falava que cada um tinha uma informação, fazia uma coisa e começava a falar sobre eles, não é isso? Então, o problema é de associações lógicas. A partir de agora, na tua prova, quando você identificar, você vai parar e vai montar a tabela. Que tabela é essa? Dos nomes, ó, Pereira, Macedo e Soares. Deixa eu botar mais para baixo um pouquinho. Pereira, Macedo e Soares. E aí, as fases, né? A primeira fase é 1, 2 e 3. Primeira fase. E a segunda fase é 4, 5 e 6. Tá legal? Primeira e a segunda fase, tá? Tudo bem? E aí, onde a informação for verdadeira, a gente bota sim. E onde ela for falsa, a gente bota não. Correto? Vamos começar? Olha lá, montar a tabela. Já jogaram aí. Vamos que vamos. Olha só. Vamos começar a marcar aqui sim e não. Lembrando o quê? Qual é a parada mais importante? Toda vez que eu colocar sim, eu devo colocar não na linha desse sim, não na coluna desse sim. Vamos lá? Primeira informação. O que é que ele diz? Pereira executou a atividade... Essa é a 6, né? Pô, eu ia falar 4. A atividade 6. Então, Pereira e 6 é sim. Então, vamos devagar. Como Pereira fez a 6, eu boto sim, aí eu circulo e coloco não na linha. Ó, atenção, agonia. É não na linha, só da segunda fase. Isso não elimina a primeira fase toda. Não na coluna. Foi o que ele fez na segunda fase. Tranquilo? Muito cuidado. Aí, Pereira, né? Atividade 6, mas não executou a atividade 3. Então, Pereira e 3 é não. Tudo bem? Que Soares executou a atividade 2. Então, Soares fez a 2, ó. Soares 2, eu boto sim. Aí, eu boto não na linha e não na coluna. Respira fundo, filho meu, e vê se tu enxerga algum sim aí. Enxerga aqui, né? Sim. Não na linha, não na coluna. E aqui, a sim. Show de bola? Coloquei o sim. Então, a primeira já foi. Agora, Soares, né? Que eu parei. E que quem executou a atividade 3, não executou a 5. Quem foi que fez a 3? Foi esse cara. Ele não fez a 5. Logo, ele fez a 4. Sim. Não na linha, não na coluna. E aqui, a sim. Show de bola. Matei a questão. Viu? Ficou simples e sensacional para a gente quebrar essa banquinha. Show? Beleza. Agora, vamos ver o que ele pediu, ó. Logo, as atividades. 1, ó. 1, 3, 4 e 5 foram... Olha aí de novo, ó. Respectivamente. 1, 3, 4 e 5. Então, vamos lá. 1, Pereira. Pereira. 3, M. 4 foi M também. E 5 foi S. Então, a resposta é o quê? Pereira, Macedo, Macedo e Soares. Marco o B ali. Vezinho da vitória na letra B de bola. Sensacional, né, gente? Maravilha. 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 Maravilha.